Música Vamos ter coragem como equipa, o nosso povo ter isso, digamos, de nascença, vamos ter que pôr coragem e pôr a nossa qualidade em função da equipa, nossa qualidade individual em função da equipa, para melhorarmos cada vez mais, obviamente, como a competição. Música Nós trabalhamos muito, nós compramos também com a experiência de jogadores caberdiens que estão no exterior, a gente, e toda a organização da Fédération Caberdiens de Futebol. Nós entendem ou não? Então pronto, sei parar o suor. Go! Música 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 Na Cannes 2013, e a partir daí o nosso futebol começou a ser conhecido em África e na Europa, os nossos treinadores também, os nossos jogadores, e isso incentivou em grande parte os miúdos cabo-verdeanos, as escolas de formação em Cabo Verde, que estão espalhadas por várias ilhas, por diferentes localidades em Cabo Verde, e desde aquela data temos um número crescente de crianças a praticarem o desporto rei. Música É difícil, visto que tanto os clubes como academias, eles trabalham com a intenção de exportar os melhores valores, os melhores jogadores caberdiens para o exterior. Música Mas temos feito um caminho bastante bom, pelo tamanho do nosso país, que é um país pequeno, acho que no futuro estaremos de certeza, tanto no Mundial, como teremos condições também para disputar de uma forma muito mais afincadamente a Copa de África, e trabalhar para ganhar a Copa de África. Música